Finalizando a instalação dos acessórios aqui no novo Honda Civic 2016, 2017, décima geração. Aqui o nosso instalador está aplicando os frisos laterais, padrão original, na cor exata do carro. Esse modelo aqui, ele vem com esse detalhe cromado e é o mesmo modelo que a concessionária vende. Ele acompanha um vinco lateral aqui da porta. Se você observar, o carro vem com um vinco já de fábrica. E aí o friso, ele vai encaixado bem nesse vinco aqui da porta, onde já possui. Aqui nesse carro instalamos diversos acessórios. Além de instalar os frisos laterais, instalamos nele também o kit de filme, antivandalismo, o PS8, um dos filmes mais reforçados antivandalismo que tem no mercado. Instalamos também um acessório muito procurado no mercado, que é o aerofólio. O aerofólio também personalizado na cor, com o brake light. Aqui quando aperta o freio, ele acende os LEDs. Colocamos o filme também. Desbloqueamos o multimídia. Enfim, instalamos vários acessórios nele aqui. E estamos com várias novidades para chegar aqui também. Esse carro aqui, eu vou oferecer as porcas antifurto para ele, que o vendedor acabou esquecendo. Mas estamos recebendo as maçanetas cromadas, um pré-lançamento que já está para chegar. As capas de retrovisor. Enfim, estamos sempre à frente das novidades para deixar o carro dos nossos clientes cada vez mais equipados. É isso aí galera. Maiores informações, só falar com a nossa equipe aqui da Autoado Acessórios. A nossa loja fica aqui no centro de São Paulo, na Avenida Duque de Caxias, número 388. Pertinho da Santa Efigênia. Conversa aqui com a nossa equipe de vendedores. Nossos instaladores aqui estão aptos e vão prestar um excelente atendimento. Tempo de instalação desse friso aqui, mais ou menos uns 10 minutos. Ele é bem simples de instalar. Nisso o filme a gente instala em mais ou menos 2 horas. Modelo anti-vandalismo. O aerofólio, ele dá um pouquinho de trabalho. Precisa de mais ou menos uns 45 minutos para instalar. Então cada acessório que a gente vai instalando, já vai a equipe completa para instalar e executar o trabalho. Autoado Acessórios. A loja que vai até você. Autoado Acessórios. 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 Obrigado.